Alô, será que bateu saudade? E agora já é tarde, pra ligar pra mim Ei, será que cê não entendeu, que o nosso amor já acabou Para de me chamar de amor Chega, chega de fingir assim, não se faça de vítima pra mim Não caio mais nas suas mentiras Chega, chega de brincar com o meu coração Seu amor é pura ilusão Não tem mais emoção, acabou Alô, será que bateu saudade? E agora já é tarde, pra ligar pra mim Ei, será que cê não entendeu, que o nosso amor já acabou Para de me chamar de amor Chega, chega de fingir assim, não se faça de vítima pra mim Não caio mais nas suas mentiras Chega, chega de brincar com o meu coração Seu amor é pura ilusão Não tem mais emoção, acabou Chega, chega de fingir assim, não se faça de vítima pra mim Não caio mais nas suas mentiras Chega, chega de brincar com o meu coração Seu amor é pura ilusão Não tem mais emoção, acabou Chega, chega de fingir assim, não se faça de vítima pra mim Eu tenho mais emoção, acabou Legenda Adriana Zanotto